Música Esver e Bonon, já não espera teu No jardim florido, rubeira da correu Valdi Pau, é prova de fertilidade A nuvem fecunda está derramando sem amor Água está cair, esperança está brotando Naqueles tempos de outrora, quando o mundo era muito Mansão de ouro, pronto, estava a dar Chuva, zanga e queleira de bonança Os transformar num história, sabe de ouvir Mas nós vontade, esperança é maior Música 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 Tchau 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 Tchau